Jornal da Manhã. Mundo digital oferecimento Carrorama, o aplicativo que traz controle e economia pra você. Baixe agora no WWW ponto Carrorama ponto net. Assunto sério nada, a gente vai falar com o cara que entende tudo de tecnologia, Maurício Alegretti mais uma vez participando com a gente e hoje a pauta é boa, a pauta é quente, a gente vai falar sobre a Campus Party, tá rolando lá em São Paulo, o evento tem aquelas barracas espalhadas, é bem legal com muita tecnologia. Maurício, boa noite, tudo bem cara? Tudo bom Tiagão, tudo bom ouvinte, boa noite a todos. Vamos falar de Campus Party, você é um cara que já frequentou muita, né? Eu já fui bastante, sim, o Tiagão, na verdade eu palestrei até a honra aí de palestrar em três das edições. Esse cara é demais. Eu ia perguntar se você tinha perdido alguma? Na verdade, eu eu perdi esse ano, é a nona edição, eu perdi a primeira e a segunda, quando elas ainda estavam meio que começando ali, depois da terceira pra frente, engatei, engrenei, fui em todas elas dali pra frente, é uma experiência muito legal, viu Tiagão? Pra quem não conhece a Campus Party, o que que rola lá durante esses esses dias? A Campus Party, ela é o maior evento de internet do mundo, né? Ela acontece em diversos países, no Brasil, como eu já disse, tá na nona edição e basicamente ela é uma reunião de todas as tribos, é isso que é o grande charme, por sinal da Campus Party, porque ali tem desde o pessoal que gosta de desenvolvimento, o pessoal que gosta de hardware, gosta de software, os fanáticos por internet, tem realmente de tudo, então ao mesmo tempo ali na área fechada, são oito mil pessoas que participam do do evento e você vê desde pessoas ali mais sérias, o pessoal que tá empreendendo, a turma da startup, até a galera que tá ali só pela curtição. Por exemplo, aquela turma que vinha do Mirc, do ICQ e tal, anualmente se encontra num evento desse, né? Exatamente, na verdade o evento começou mais ou menos assim, até por isso que ele se ele tem esse nome Campus Party, Tiagão, porque ele começou na Espanha por alguns estudantes que eles se juntavam, levavam os seus PCs, né? No campus da universidade pra poder jogar, né? Colocavam todos os PCs ali em rede, né? Os seus computadores pessoais pra poder jogar e dali o evento foi crescendo, 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 tomando a dimensão que ele tem hoje. Hoje, como é que foi lá a abertura? Qual é a tendência dessa edição, Maurício? Olha, essa essa edição, todos os Campus Party, Tiagão, a organização ela escolhe um tema, o tema desse ano tá muito bacana, chama-se Feel the Future, né? Sinta o futuro, então, inclusive foi bem legal, eu pessoalmente gostei bastante da proposta desse ano, que o pessoal tá falando menos PowerPoint e mais experiências, né? As as palestras dos anos passados tinha muita gente só fazendo demonstração e a proposta desse ano é o pessoal colocar a mão na massa, então esse ano tem muito workshop, tem muito conteúdo realmente aí pro pessoal colaborar e não somente assistir. Entendi. A abertura aconteceu ontem à noite, ontem às oito da noite e hoje já começa aí toda toda o né? Os atividades de fato, a maioria das palestras começaram hoje, vão até o dia trinta e um e a edição desse ano tem uma coisa bem bacana, Tiagão, e aí uma dica pros ouvintes que praticamente todas as atividades, todas as palestras, elas são transmitidas ao vivo, como ele é um evento que já tem os ingressos esgotados, né? Esses oito mil ingressos já acabaram, quem quiser participar e não 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 pode se eslocar até São Paulo, não pode eh comprar um desses ingressos, é só acessar o site do evento, é Campo Zero, é C-A-M-P-U-S-E ponto R-O, Campo Zero, cria um cadastro completamente grátis, consegue assistir tanto as atividades ao vivo, quanto a gravação das palestras que já aconteceram. Que legal, que bacana, Maurício, o Luizinho tem uma pergunta pra fazer. Maurício, e essa polêmica que não querem deixar o povo sair da Campus Party pra comer fora, tem que levar a marmita, que que você acha de tudo isso aí? Esse ano na verdade, inclusive a polêmica são dos dois lados, né? Nem só que não estão deixando o pessoal sair, como não tão deixando o pessoal fazer delivery lá dentro. Vai comer o quê? É, pois é, o que acontece é o seguinte, Luizinho, a também pra quem não sabe, acabei não não comentando isso, mas a Campus Party, ela tem uma área de acampamento, então tem uma galera que fica lá durante os cinco dias direto, literalmente acampado dentro do evento e vivenciando aquilo vinte e quatro horas por dia. É claro que aí tem a questão da alimentação, a Campus Party, ela tem uma área de alimentação, só que como todo evento, a gente sabe como que é a área de alimentação de evento, geralmente é aquela alimentação um pouco mais cara, né? Como tem muito estudante, tem uma garotada que quer ali economizar, tem muita gente que leva miojo, leva todo tipo ali de comida alternativa. Eu até imagino, né? A gente já passou por essa fase. Quem nunca, né? Já que tá campando, né? Um pão puma vira inteiro, um sanduichão, assim cê vai comendo ao longo dos dias. Uma bola de mortadela, joga bola, come depois. Quem nunca, né? E aí, o que aconteceu? E aí, o que que acontecia? Como é uma galera de tecnologia e a pizza faz parte da nossa tradição, o pessoal pedia muita pizza, pedia delivery de comida chinesa, tipo de coisa pra entregar dentro do evento. E aí, como é uma área reservada, só entra quem tem ingresso e tudo mais, a logística disso era muito complicada, né? Pô, como é que eu vou entregar a pizza numa área reservada? E esse ano, a organização, ela cancelou totalmente, não pode fazer pedido lá dentro, e aí o pessoal reclamou bastante. E também, eles estão restringindo bastante o entra e sai nessa área fechada. E aí, juntou pra uma insatisfação aí da galera, tem bastante gente reclamando isso, né? Fala, pô, eu não posso pedir comida aqui dentro, pra eu sair é complicado, tenho que comer aqui nas opções que eu tenho dentro do evento, que são caras, né? São caras e são, é tudo fast food, junk food, né? O cara não consegue nem ter um porquilinho se bobear, né? E aí, são cinco dias, né? Aquela história, você comer fast food durante cinco dias, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Bom, mas é um grande evento, a Ismael tá participando, como é que tá sendo? A gente tem uma presencinha lá, assim, bem bacana, inclusive, você ter comentado isso, a gente tá num, tem um stand lá, que é a galera da Intel, que é a nossa grande parceira, a gente é parceira da Intel Software já há alguns anos, eles têm um stand na área livre do evento, que é a área de exposição, é a área onde você não precisa de ingresso pra acessar, e a gente tá expondo dois dos nossos jogos lá, a gente tá expondo o Cave Coaster e o Futebol de Botão. Que bacana, muito legal, Maurício Alegretti no nosso mundo digital, tem um oferecimento do Carrorama Fleet, tecnologia de controle pra sua frota, saiba mais em WWW ponto Carrorama ponto net. Maurício, até semana que vem, meu querido, tudo bem? Opa, com certeza, Tiagão, e nos outros dias estarei na Campos Par e também, marcando lá minha presença, semana que vem eu conto como foi. Isso, eu quero saber de tudo, abraço, querido, até mais, tchau, tchau, vamos de som. E aí 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 E aí